O professor a agrediu durante sessão na Câmara Federal, na CPI do MST, no caso o professor José Geraldo da Universidade de Brasília, a deputada em tela, a deputada Caroline Detone. Eu vou rodar o vídeo, porque a deputada entende que foi ofendida por ele, gravemente. Eu ainda não vi o vídeo, vou acompanhar junto com vocês, não vi, mas aqui bota o pleno, imagino que aqui vocês já tenham visto. Vamos saber se realmente o professor agrediu ou não agrediu a deputada. Você viu o vídeo, não viu, Farol? Farol está sem som. Sim, sim, eu já vi o vídeo. Você viu, né, Pauliana? Sim, já vi o vídeo. Cíntia, vamos verificar o vídeo, afinal, o professor foi agressivo? O Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, disse que os indígenas, quando o Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Presidente, ele me ofendeu, com todo respeito. Tentou ser com categoria acadêmica vindo debochar da nossa cara. A deputada se sentiu ofendida, disse que o professor debochou dela. Diz que o professor debochou. Nossa reação é igual, não é? Primeiro, visivelmente, ela não entendeu o que ele diz, né? Ela ficou com a cara assim, tentando racionalizar. Eu ia exatamente dizer que... Aí alguém deve ter dito, ele te ofendeu. Aí ela disse, ah, não, peraí. Ou trazendo para o nosso português, para o nosso piauíês, né? Ele... Alguém deve ter dito no ouvido dela ali, ele está mangando de tudo. A cognição dela foi ferida de morte aí. Realmente, acho que está combalida, está na UTI. Eu acho que comprovou, né? Comprovou que a cognição dela não é muito... Sim, sim, foi boa. Inclusive, já quero ver o embate Flávio Dino e professor. O Ari, as três aqui, as três estão fechando com a tese que sim, ela foi ofendida. Eu estou achando que não. Não, não, não. Primeiro, porque... Então, você fecha comigo ou com ela? Eu acho que ela não foi, porque, primeiro, se ela não entendeu, ela não foi. Só alguém soprou isso para ela. Exatamente. E segundo, é o seguinte, gente. O que o professor falou, por outras palavras, é que... É que ela só vê grupo de WhatsApp. É assim, ó. É a realidade dela. E Telegram. A nova direita, isso é objeto de estudo filosófico, psicanalítico. A nova direita, ela cria uma realidade paralela mesmo. Mas não fala só de nova direita, não? É outro continente mental. Porque há grupos também. Não, mas porque ela é de direita, é deputada de direita. Por isso que eu estou citando. De extrema direita. De extrema direita, tá? Então, assim, como ela é deputada de extrema direita, se cria uma realidade paralela e você passa a ver, a ter uma lógica própria, tá? Daquele grupo. Você não fica impermeável à realidade, a outras ideias, à discussão, a fatos novos, porque você só está bitolado naquilo. Eu vou usar um trocadilho infame. O professor detonou a ditônio. Eu vou ter uma notícia ruim para vocês aqui, viu? Vocês jornalistas e a nossa audiência. O professor Miguel Nicoleles, uma mente brasileira privilegiada, né? Ele prevê o fim da verdade, viu? É, essa é uma discussão que a gente está escrevendo um livro, está escrevendo um livro e projetando a data do fim da verdade. É porque, assim, é complicado, Amanda, porque do ponto de vista do filosófico também, quem estuda filosofia sabe, essa discussão vem de séculos, na verdade. É, o fim da verdade. Existe a verdade. Na verdade, o que é a verdade. Pronto, assim, já disse bem. Existe a verdade. A data do fim da verdade. Que determina. Não, não existe a verdade, existe o parâmetro. É, porque para ter a verdade, você precisaria ter contato imediato, sem mediação, tá? Aos fatos. E aí há uma discussão muito pra frente. Vamos com a Ranieri? Não é pra você, Amanda. Não, pra mim nunca. A Ranieri é de verdade. Eu sou a Madeu de Tony. Olha, ele me tira do ar só porque eu faço uma brincadeira. Não, a Madeu de Tony, eu não tirei o senhor do ar. Aí ele já devolveu, porque eu não dei a pressão. Estou colocando a Ranieri no ar. E agora? Responda. Ranieri não está nem aí pra ti, ó. Está ali no WhatsApp, ela. Responda agora. Ranieri não está nem aí pra você. Está ali mexendo no WhatsApp. Está sim. Olá, querida. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, querido. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo e direto de Brasil. Eu estava aqui, Ari, de boa. Já estou aqui com a barriga cheia, como diz o bom Piauiense. Então, podia esperar a discussão aí. Pois é. Você sabe, Ari, eu aceito a Madeu de Tony, sem problema. Ou a Madeu já se zanga. Aí não chama mais nenhuma manchete. Sem problema. Agora já era, Ari. Aniele Veloso. Aliás, a deputada Caroline de Tony, teve alguma outra repercussão aí da ensaboada que o professor deu nela? Não, a Madeu, aqui, como já era esperado, né, essas discussões durante essas comissões, sempre rendem algo pra eles lacrarem nas redes sociais. Mas aqui, a base do governo, né, claro, não perde a oportunidade pra poder criticar falas como essas. Vamos agora, Aniele Veloso. Lula em reunião, puxando orelha de ministro. Exato. Portanto, essa deve ser a penúltima reunião do ano, reunião ministerial neste estilo, né, porque essa já é a terceira que Lula vem adotando com os 37 ministros, porque dessa vez ele disse que tem que colocar em prática aquilo que o governo já prometeu. Disse que os ministros estão proibidos de pensar, executar novas ideias. E puxou novamente a orelha daqueles que têm aquelas genialidades. Foi assim que ele se referiu na última reunião ministerial, que são aqueles projetos que não são levados antes ao presidente da República, antes de serem divulgados. Vamos escutar um trecho da fala do presidente. E a gente vai ter que lançar esse programa porque vocês sabem que daqui pra frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. Não haverá política de ministro. Isso é um governo. E as políticas todas serão de governo, por isso o ministro não pode apresentar uma proposta, sabe, começar a fazê-la sem discutir com a Casa Civil, sem transformar isso numa política de governo. É assim que tem que ser e é assim que funciona um governo, sabe, sério. Não é a política de cada ministro, é a política do governo do que nós fazemos parte. O presidente ainda disse que é importante que os ministros tenham na cabeça e no papel todas as ações a serem executadas até dezembro de 2026, quando acaba o seu mandato. Lula reuniu os ministros para que eles apresentem o balanço das ações e essa pode ser a última vez que Daniela Carneiro, a ministra do Turismo, esteja fazendo isso. Porque, como a gente já mostrou aqui, ela deve ser substituída por Celso Sabino do União Brasil, deputado federal do União Brasil do Pará. Inclusive, ontem, o Vaguinho esteve no Palácio do Planalto, né, Daniela também já se reuniu nessa semana com o Lula e ela falou que o partido dela é o União Brasil, ela tem uma boa relação com o União Brasil e vai esperar o processo no Tribunal Superior Eleitoral de desfiliação. E assim, quando isso acontecer, naturalmente ela deve deixar o ministério. O presidente Lula, que é a unidade de governo, todos os gestores querem isso. Vamos ver se ele consegue. Vamos para a manchete da gasolina, Ari, Ranieri Veloso, com notícia boa. O Ari diz que não é, eu não entendo isso. Baixa a gasolina, o Ari desgosta da notícia. Meu Deus. Vai lá, Farol. Manchete de Ranieri Veloso ao vivo, direto de Brasília. Notícia boa para os outros dos 26 estados, 25 estados e distrito federal. A Petrobras reduziu o preço da gasolina para as distribuidoras. É o menor preço desde junho de 2021. Ranieri. É, o início, o anúncio foi feito no início da tarde de hoje, essa redução de 13 centavos, coincidentemente ou não, mas é a segunda vez que a Petrobras anuncia essa redução em um mês, praticamente. Porque a última foi no dia 16 de maio. Junto com a gasolina também teve uma redução o diesel e o gás de cozinha. Dessa vez, a partir de amanhã, a redução de 4,3% vai valer apenas para a gasolina. Atualmente, é repassado para as distribuidoras a 2,78, vai ficar a 2,66 por litro. Lembrando que a gasolina tipo A, sem as misturas necessárias. Essa é a segunda vez, como eu havia mencionado, que a Petrobras anunciou a redução depois do fim daquela política do preço de paridade de importação, que se baseava no dólar e no barril do petróleo, que era uma política que estava em vigor desde 2016. E também esse anúncio vem logo depois da fixação da alíquota do ICMS, Imposto Estadual, por litro de gasolina, que ficou em R$ 1,22. Vamos lá ouvir o pleno. Eu quero começar com o Farol, meu guia dos povos, porque o Paulo Guedes dizia que não podia nunca baixar preço de combustível. O Paulo Guedes dizia que se fizesse isso, a Petrobras quebrava no dia seguinte, porque as ações da empresa iam para zero, e o prejuízo de bilhões, e aí quebrava tudo, se acabava o mundo inteiro, e um pedaço de Júpiter. Não, isso nunca. O Paulo Guedes falou. Aí o Lula entrou, está fazendo, reonerou, o ICMS voltou a ser cobrado, brasileirou os preços. Doutor Jekyll e Mr. Wright, de vez em quando. Bem, mas o Paulo Guedes tem aliados aqui em Teresina, porque toda vez que a Petrobras baixa o preço dos combustíveis, o que acontece aqui? Por milagre, esse produto aumenta de preço nas bombas rapidamente, é questão de horas. E aí no dia seguinte, nos dias seguintes, quando o decréscimo deveria chegar às bombas, aí o preço cai para o que era antes da redução. Entenderam? Tudo pela metade do dobro? Cíntia? Olha, a gente já está cansado de esperar a redução, é por isso que o Ari falou isso. Não aconteceu, inclusive no gás de cozinha, há mais reclamação ainda do que da gasolina, a gasolina, há uma certa contemporização, porque a gente já está tão acostumado que é que não reduz.